Hoje nós iremos falar de um perfume amadeirado, extremamente elegante, cheiro de riqueza e sofisticação para o inverno. Tô falando dele, Supremacy Noir, da casa Afinan. Pra quem não conhece a Afinan, é uma marca de perfumes árabes com muita, muita qualidade. Diria pra vocês que tá no mesmo naipe, talvez até um pouquinho melhor que Armaf, e no mesmo naipe que Aoramay, marcas mais conhecidas, tá? Essa marca tá chegando com tudo agora no Brasil, e eu trouxe um perfume diferente pra vocês conhecerem. Um amadeirado de respeito, projeta e fixa muito, e é super exclusivo. Tá curioso pra saber mais sobre essa fragrância? Fica até o final deste vídeo. E sem mais delongas, roda a vinheta aí, papai. Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Você pode comprar esse perfumaço aqui direto no site da M Perfumes. Galera, o pessoal da M trabalha com fragrâncias 100% originais com preços incríveis. Melhores preços do Brasil em perfumes importados. Frete grátis a partir de 200 reais. E você vai encontrar esse perfume com um preço realmente muito diferenciado, beleza? Vamos lá então, pessoal. Dá mais uma olhadinha aqui na apresentação dessa fragrância. Olha, se liga aqui, pessoal. Realmente é a apresentação digna de respeito, né? Olha isso. Qualidade demais, galera, nessa apresentação. Esse perfume aqui, se você pesquisar no Google, você vai ver que a marca Afinan é vendida geralmente por 400 reais, 380, mais ou menos por aí. Você vai encontrar esse perfume no site da M por 289. É um preço realmente ridículo de tão barato em relação ao que ele entrega. Eu vou falar mais sobre isso ao longo do vídeo. Ó, aqui, na parte da tampa, ó, dá pra ver aqui, né? Na parte de dentro tem o Afinan escrito também. Né, ó, a tampa tem esse detalhezinho que tá uma travadinha aqui, ó. Pode pegar aquele... Eu não recomendo fazer isso, mas ele trava bem. Ó, tem que fazer uma certa força pra você conseguir tirar. Então ele trava bem, dá pra pegar pela tampa. Linda apresentação, frasco assim, super diferente, super assim, diferente do convencional. E aqui a gente tem... É, não vai caber mais pra frente, deixa eu arrumar o foco. Aqui a gente tem a caixa, ó. Caixa também muito bonita com o brasão da Afinan aqui na frente. É um eau de parfum. Esse é um destaque que eu quero colocar pra vocês aqui no vídeo também, tá? É um eau de parfum. E detalhe, ó, aqui na parte de trás, não é aqui na parte de trás, é aqui embaixo, ó, que você vai ver aonde esse perfume é fabricado. Esse é um detalhe que eu quero mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, aqui embaixo. Deixa eu focar pra vocês verem, ó. Ó, aqui embaixo, ó. Ó, feito nos Emirados Árabes, tá escrito aqui. Made in United Arab Emirates, ok? Então, gente, é um perfume árabe legítimo. Feito nos Emirados, com a qualidade da perfumaria árabe que a gente conhece. Perfume top, perfume top demais, com muita qualidade. Fixa, projeta muito. Eu vou falar agora sobre as notas deste perfume. Quais são as notas, o que você vai sentir quando você borrifar essa fragrância. Quero começar falando de uma abertura que logo... Ah, vamos borrifar ele aqui? Não posso esquecer de borrifar, pelo amor de Deus. Isso já é comum aqui do nosso canal. Como eu fiz muito vídeo hoje, eu vou pegar essa fita aqui, ó. Pra gente poder borrifar e falar sobre ele. Vem comigo, ó. Ah, muito bom. Uau, galera, galera. Uau, uau, uau. O cheiro deste perfume é simplesmente incrível. Quando você borrifa ele, não tem como falar que ele não é um perfume amadeirado. Você vai sentir uma potência, assim, um soco mesmo muito forte de notas amadeiradas desde a primeira borrifada com, vamos dizer, destaque pra nota de pinho. Agora eu quero falar uma coisa pra vocês. Essa nota de pinho, ela não tem cheiro de produtos de limpeza, tipo pinho sol e tal. Não. É super diferente. Gente, o cheiro me remete a uma floresta de pinheiros, tá? De araucárias, de pinheiros, né? Aquelas árvores. Pra quem já foi pra Campos do Jordão, vai entender o que eu tô falando, né? Os meus campos. Campos do Luiz de Jordão. Tô brincando. Campos do Jordão vai entender o que eu tô falando. Monte Verde também. Aí eu nunca fui pra Gramado ou outras cidades montanhosas. Mas eu sei que Monte Verde e Campos tem muito dessa vibe de pinheiros e araucárias, né? Aquelas árvores, assim, bem... É da mesma família ali, né? Os pinheiros, araucárias, cedros. Não sei se são da mesma família, mas são todas muito parecidas, tá? Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês. Esse cheiro que vem de manhã, quando você tá ali no seu chalézinho, né? E você abre a janela e vem aquele cheiro de manhã, de frescor da manhã, nevoado de floresta. Olha, é mais ou menos essa vibe de pinheiro que você vai sentir aqui, tá? Pra mim não parece o Polo Verde, que tem pinho, não parece. Mesmo. Não, pra mim, assim, é super diferente. É uma outra vibe aqui. Até porque, apesar dessa nota ser nota de coração, ela já aparece na primeira borrifada. E na abertura a gente tem bergamota, muito aparente aqui também, e a gente tem flor de violeta. Essa flor de violeta traz um grande diferencial pra esse perfume. Um floral branco, confortável, maravilhoso. Gente, flor de violeta e essa nota de pinheiro espetáculo, tá bom? Aí a gente tem no coração aqui, uma nota muito evidente, que aqui que chega o diferencial desse perfume, tá? Uma nota de couro, absurdamente top, só que ela é combinada com uma lavanda. Então, ao mesmo tempo que esse perfume traz esse cheiro de couro, que remete a uma jaqueta, que remete, assim, a um banco de carro novo, ele tem a lavanda que puxa um conforto super diferenciado. Então, é um perfume super fora da curva, é um perfume diferente de tudo que você já viu. Cítrico na abertura, com pinheiro, com couro e com lavanda. Aí a gente tem na base uma nota de ládano, que puxa nuances resinosas, ambaradas, e reforça esse cheiro do couro. O ládano é uma mistura de notas ambaradas com nuances que remetem a couro, nuances meio animálicas, tá? Isso tudo com patchouli, que reforça pra gente aquela sensação da floresta úmida. Então, assim, é um perfume, galera, top, diferente, elegante, luxuoso. Tem cheiro de riqueza, tem cheiro de sofisticação demais, demais. Essas são as notas dele. Pesado, né? Amadeirado, com flor de violeta, que traz um aspecto luxuoso, elegante, que remete à íris também, trazendo um cheiro de rico pra esse perfume. Tem couro, tem lavanda, que dá uma quebrada, e na base, patchouli e ládano. Perfumaço, né? Vamos falar de ocasiões agora. Esse perfume é perfeito pra esse momento de frio que nós estamos. Então, uma fragrância legal pra você utilizar, agora tá bombando, né? Festa de São João, festa junina, incrível. Pra você passar a noite, pra ir na igreja, assim, no friozinho, é um perfume que tem uma vibe séria, que impõe respeito, e dá pra você esticar tranquilamente pra uma festinha de São João. Eu, aliás, de Santo Antônio, que tá tendo aqui. Eu, por exemplo, adoro. Eu amo que hermece, essas festinhas de frio. Eu gosto muito, tá, gente? Eu gosto mesmo. Eu vou sempre aqui, tô indo todo domingo. Vou na igreja e vou na festinha depois. Mas, ó, pra você dar um passeio, como eu falei, em Campos do Jordão, Monte Verde, Gramado, Poços de Caldas, cidades mais frias, montanhosas, tem tudo a ver. É um perfume pra você comer um fundi no frio, pra você comer, de repente, um prato, assim, um caldo, né? Um camarão na moranga, um caldo quente, uma coisa, assim, de inverno, tomar um café no inverno, coisas assim. E também pra balada, vai super bem, porque ele tem um toque sedutor, sexy, né? Através desse couro. Então, pra encontros, pra balada, pra usar a noite no frio, e tem uma certa formalidade também. Vai dar pra você utilizar, por exemplo, pra um momento, assim, de social, com terno e gravata, um casamento. Se encaixa super bem com momentos noturnos, elegantes e também momentos românticos. Dá pra você até utilizar como uma certa assinatura pro frio. Vai super bem, porque é um perfume pesadão, amadeirado, pesadão, resinoso, uma delícia. Na questão de performance, é brutal. Na minha pele, 13 horas de fixação, 3 horas e meia de projeção alta. É um perfume que marca a presença fixa muito, tá? E o melhor de tudo é o preço, galera. Como eu falei pra vocês, no site da EME, R$280,00, um perfume de 100ml, árabe ou de parfum, com essa baita performance que eu tô dizendo pra vocês. Vale muito a pena você conferir esse site. Vou deixar pra vocês o link aqui. E além desse perfume, eles têm muitas coisas com preços incríveis. Realmente vale a pena você conferir, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa resenha. Agora eu quero saber o seguinte, se você já conheceu esse perfume, comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Um beijo e até a próxima. Valeu!